Então a gente vai resolver alguns... Vocês estão vendo alguma coisa ou não, né? Ah, está mal contado. Alguém tem que me lembrar de pedir para o pessoal dar uma olhada ali. A gente vai resolver algumas questões dessa... da lista, tá? Então, você quer essa aqui, né? Dessa modelagem querying. Eu vou pegar a versão que tem algumas respostas, apesar de que a gente vai dar foco na... Essa é do plano de contas, tem algumas respostas, né? Nossa, está muito ruim isso aqui, hein? Espera aí, deixa eu ver. Acho que é... Problemadinho. Pronto. Deixa eu abrir ela. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir ela... Deixa eu abrir ela fora do navegador. Que aí fica melhor, tá? A gente visualiza melhor. Deixa eu criar aqui um caderno. Então. Ah, não foi por alguma razão. Tá bom. Eu acho que é melhor talvez fazer o navegador mesmo, porque por alguma razão ele... Ele não está indo. Por aqui. Sei lá. O que tem nesse navegador? Ah, talvez por aqui eu consiga. Pronto. Melhor. Ele ficou a tela inteira. Então, eu vou abrir a tela. Ah, eu vou abrir a tela. Ah, eu vou abrir. É curioso, né? Ele apaga É, o Firefox é muito engraçado Ele baixa o arquivo e depois apaga Nossa, muito ruim isso Vamos lá É Então, vamos lá É A ideia é A Mônica estava com dúvida nessa Questão do Do vírus, né? É uma questão interessante para a gente resolver Eu acho que ela Trabalha bem com as questões de modelagem Como as pessoas, algumas tem Então Essa questão Que é a questão 4 Ela mostra É Que um vírus trata uma doença Quer dizer, um medicamento trata um vírus Certo? E aí o vírus tem o ID e o nome E o medicamento tem o ID e o nome E eu estou usando A nomenclatura Que tem máximo e mínimo Né? Que é o contrário, tá? Que eu falei para vocês que eu não vou usar isso na prova Para não confundir, tá? Então Essa construção Ela ficaria Aqui Ela ficaria da seguinte maneira Deixa eu... Ah, eu não trouxe minha caneta Eu vou ter que fazer com o dedo Então Ela ficaria da seguinte maneira Eu tenho aqui O vírus Né? E eu tenho aqui O medicamento Certo? E eu tenho a relação entre eles Né? Que é de N Para N Tá? Essa aqui é o meu N para N Nossa Peraí Ok Aí Bom O que que a questão pede? Ela fala assim Olha É Então Tem toda a explicação do problema Aí ela quer que você faça uma modificação Na letra A Dizendo o seguinte Imagina que você tem uma sequência De experimentos para tratar o vírus Tá certo? Então você vai pegar vários Vários experimentos Então vamos Vamos pensar visualmente O que que significa isso Porque quando você modela Você tem que imaginar visualmente O que que quer dizer cada coisa Às vezes até desenhar ajuda Aí eu fazia muito isso Quando eu trabalhava com oxidados Né? Então você pode imaginar que você tem lá Os vários tipos de medicamentos Tá certo? Nossa, esse desenho tá muito ruim Era para ser uma garrafinha Então você tem vários tipos de medicamento É Tá Vamos imaginar três tipos, né? Bom É É difícil usar essa máquina É um computador que foi feito Para ser usado com tudo Menos com o dedo Bom É Então É Você tem três tipos de medicamento Por exemplo Tá certo? E aí cada medicamento desse Trata um Um vírus Ou mais de um vírus Porque lá tá dito que é N Né? Então vamos imaginar Que eu estou fazendo um experimento Para tratar Um vírus X Qualquer Tá? Vamos fazer esse desenho aqui O desenho de um vírus Uma cara feia assim E os olhos Tá? Bom Então Para tratar esse vírus Tá? Vamos chamar esses medicamentos De A Tá? B C No fogo C É engraçado Que toda vez que é o vermelho Ele fica interrompendo Bom A B C Tá? Então O que que eu estou pensando aqui Para tratar esse vírus O meu experimento é Eu vou fazer uma sequência Que eu vou aplicar Primeiro o C Então vamos chamar isso de sequência Certo? Vamos chamar S Nossa Realmente sem a caneta não dá Então nessa sequência Primeiro Eu vou usar o C Tá? E depois Eu vou usar o B Tá? E aí Ele fala assim Olha Quando os medicamentos estão em uma certa sequência Existe um negócio chamado Grau de melhora O que que é o grau de melhora? Se eu aplicar para esse vírus Essa sequência Então O grau de melhora De C Vai ser 3 Por exemplo E de B Vai ser 2 Estou chutando aqui dois números Tá certo? Bom Tá Agora vamos mais Então essa aqui eu vou chamar de S1 Agora vamos imaginar que eu tenho uma sequência 2 Que eu faço Primeiro O A E o C tem um grau de melhora 5 Então note O grau de melhora de cada medicamento Depende Da sequência em que ele está fazendo parte Ele não é assim Inerente ao medicamento Ele depende da sequência Tá Então vamos lá Então vamos lá Primeiro O que você tem Por exemplo É É porque monta Eu acho que é um nome Como você deu É um nome difícil de usar É porque na verdade O medicamento vai ser parte De uma sequência Aí você podia fazer É parte de Também se você quisesse Numa direção Ou se você quisesse fazer Na outra Dizendo o que ele tem Certo? Aí a primeira coisa Que a gente tem que definir São as cardinalidades Vocês acham Que uma sequência Tem Como é que ficam As cardinalidades aí? Quem é que vai me dizer? Então aqui ele fala Note que o GM Do mesmo medicamento Pode mudar em sequências diferentes O que faz a gente entender Que o mesmo medicamento Pode participar de mais De uma sequência Certo? E uma sequência São vários medicamentos Sim, diga Quem que estava falando? Sério, diga Não, eu ia falar aí Se eu fosse colocar Eu ia colocar N sequências N medicamentos É, isso mesmo É N para N Aqui N para N Tá, e essa sequência N para N Ela é feita para o que? Para que que eu estou usando Essa sequência? Para combater um vírus É para tratar um certo vírus, né? Então vai existir Uma relação aqui Entre a sequência E o vírus Certo? Que é Vamos chamar de trata Tá Calma lá Espera aí A gente vai chegar Nesse ponto aí Então O trata Ele vai tratar Essa sequência Vamos ver Ó Então Realiza modificações Então Vamos ver se eu descrevo Acima Duas observações Recentes Têm mudado a forma Da empresa De como a empresa atua Que aplicações De vários medicamentos Para o mesmo vírus Em ordem Surtem melhor efeito Que um medicamento isolado Certo Então isso é o que a gente Está chamando de sequência Que a ordem De aplicação Dos mesmos medicamentos Na sequência Altera os resultados Ou seja Uma sequência De medicamentos Para um certo tipo De vírus Pode ser mais eficiente Que a aplicação Da mesma sequência Em ordem diferente Para X Então a ordem é importante Tudo bem Para medir A eficiência De um medicamento A indústria definiu Um índice de gravidade Da doença É a aplicação De cada medicamento De cada medicamento Diminui X pontos Do índice de gravidade Está certo? Tudo bem Então modifica As inclusões Da indústria De forma De forma De forma Impossível Registrar O grau De eficiência Registrar a eficiência Da aplicação De sequências De experimentos Não é isso? Bom Então vamos lá A sequência De experimentos Aqui não deixa claro Se uma sequência De experimentos Ela pode Tratar Um vírus Ou mais de um vírus Não é isso? Mas ele fala assim Para tratar um vírus Ele não está deixando claro Se pode tratar Mais de um Mas ele está pedindo Para um Está certo? Então eu vou fazer O que ele está pedindo Eu vou colocar um vírus Tá? Aí você vai falar assim Mas André E se eu botar Siene Estaria errado Nessa questão não Porque eu não disse Que não pode Tratar mais de um Está certo? Mas eu resolvi Interpretar dessa maneira Tudo bem? Eu só não poderia Colocar N aí Se eu chegasse lá E dissesse Cada sequência Só pode tratar um vírus Aí você não poderia Colocar N Está certo? E um vírus Vai ser tratado Por quantas sequências? Hã? Por N Por N Porque a interpretação Da questão Inclusive diz Que sequências Diferentes Têm efeitos Diferentes No vírus Né? É Então tem que ter O N aí Está certo? Bom Agora vamos pensar Em alguns atributos Tá? Que a gente vai ter Que colocar Por exemplo É Quando você estabelece Uma sequência Está certo? Qual Essa sequência Teria que ter atributos? Sim Sim A ordem Sim A ordem É uma coisa importante Concordo com você Onde é que estaria a ordem? A ordem dos medicamentos Né? Porque senão Eu não vou saber Em que lugar Aquele medicamento Entra na sequência Certo? E Onde estaria a ordem Aqui? Estaria na sequência Na sequência Vocês tem certeza disso? Não seria na relação Tem que ser na relação Porque eu vou ter Que ter um valor De ordem Para cada medicamento Se eu botar na sequência É como A sequência é uma entidade Está certo? É como se A sequência Tivesse uma ordem Mas não é a sequência Que tem uma ordem Quem tem a ordem É um medicamento Dentro da sequência Está certo? Que trata o vírus Que trata o vírus Você não consegue identificar A sequência Univocamente Não É assim Quem é que tem ordem? É um medicamento Dentro da sequência Concorda? Sim Então Se você botar a ordem Em sequência Como é que eu vou saber A que medicamento Ela corresponde? Porque na sequência Tem várias ordens Entendido É Tem várias ordens Exatamente Aqui Se eu botar aqui Vou botar aqui Ordem Nossa Minha letra está horrível Se eu coloco aqui Já vi que não dá para escrever Com o dedo Vocês já viram isso Se eu coloco a ordem Aqui Certo? Então Para cada medicamento Certo? Eu vou estabelecer Uma ordem Concorda comigo? Medicamento Um Tal Aí tem Tal ordem Dentro dessa sequência Se eu colocasse Se eu colocasse a ordem Na entidade sequência É como se Cada sequência Cada elemento sequência Só tivesse um valor de ordem Mas não é isso Não é cada sequência Só tem um valor de ordem É cada medicamento Dentro da sequência Tem um valor de ordem Então a ordem Corresponde a uma coisa só Eu tinha pensado Que a ordem Era Como se fosse A sequência Não é isso Vamos lá Vamos pegar esse exemplo Aqui Tá certo? Na sequência 1 O medicamento C É a ordem Vamos botar Verde aqui Pra você ver De outra cor Que não tá sendo usado O medicamento C Na ordem 1 O medicamento B Na ordem 2 Certo? Aqui é 1 2 3 Então cada medicamento Dentro da sequência Vai ter uma ordem Se você botasse O atributo Ordem Ligado à sequência É como se Esse S Aqui Tivesse que ter Um valor de ordem Não é isso Que eu tô dizendo Mas é isso Só que como é que eu vou Num banco de dados Mas nem você tá Consultando um banco de dados Como é que eu vou saber Quem é o primeiro? Eu tenho que ter um atributo Lá que diz Qual é a ordem Daquele cara Dentro da sequência Senão eu não sei Quem é o primeiro Porque eu vou estar Todo mundo ligado Àquela sequência Mas não tá dizendo nada Porque você tem que lembrar Que uma das premissas É que não existe Relação de ordem Natural Entre os elementos Você tem que estabelecer Isso a partir de atributos Certo Você entendeu? Sim Tá Então O atributo ordem Tem que estar aí O que mais? Tem mais coisa Pra gente colocar O grau de melhora Vai ao Hã? Tem o grau de melhora Tem o grau de melhora E onde é que vai O grau de melhora? Agora eu acho Que você consegue Consegue interpretar melhor O que eu Onde é que vai O grau de melhora? É nutrata É nutrata? O trata Só tem um valor Pra cada sequência Associada àquele vírus Concorda? O grau de melhora Não é assim O grau de melhora É de cada medicamento Dentro da sequência Certo? É a mesma coisa Que a ordem Tá vendo? Onde é que vai O grau de melhora? É junto com a ordem Junto com a ordem Ele vai aqui Ó Não é o vírus Que tá relacionado Ao grau de melhora Quem tá relacionado Ao grau de melhora É o medicamento Dentro da sequência Então presta atenção Eu vou te mostrar Lá no desenho Que eu fiz Deixa eu reescrever A palavra ordem Que tá me incomodando Que tá muito tosca Vou escrever com o mouse Que é melhor Do que escrever com o dedo Eu sou melhor Com o mouse Do que com o dedo Tá vendo? Agora sim Ó Aqui ó Olha pra cá Que que é o grau De melhora? É esse cara aqui Certo? É esse cara aqui 3, 2 Esse é o grau de melhora Certo? Tudo bem? Então Eu vou botar assim ó Deixa eu fazer de um jeito melhor Pra você entender 3, 2 Imagina Eu vou colocar De uma outra cor aqui Roxo Pronto Eu vou botar assim C Ordem 1 Grau de melhora 3 Tá vendo? É uma atribuição Do C Dentro da sequência S1 B Ordem 2 Grau de melhora Era 5? Não, era 2, né? Grau de melhora 2 Então o B Dentro da sequência A1 Tem grau de melhora 2 Tá Aí agora Vamos pro S2 Tá 4, 1, 5 Então A Dentro da sequência 2 Certo? Tem grau de melhora 4 A Dentro da sequência 2 Tem grau de melhora B 1 E C Grau de melhora 5 Então cada medicamento Dentro de uma sequência Tem um grau de melhora X Certo? Você entendeu? Assim Eu vejo que isso funciona Porque cada sequência Só trata um vivo Só É Se tratasse mais E digamos Se ela tivesse O caso Para um vírus E outro Para outro vírus Daí Teria que fazer Algo diferente É Ah Não, mas eu estou Ah Entendi o que você falou É Teria que fazer Algo diferente Tem razão Mais complicado Do que isso Tem razão Oi Não, não é assim não Eu vou te mostrar O que que a O trata é O trata é o seguinte É A relação entre esses caras Deixa eu mostrar aqui Deixa eu fazer assim Quer ver? Pra vocês entenderem Deixa eu tirar o vírus daqui Colocar o vírus pra cá Olha só Então Veja só Aqui está o vírus Certo? Esse é o vírus Tudo bem O que acontece? É Onde está Então Você tem que pensar assim Deixa eu pegar uma outra cor aqui Alaranjado Onde está a relação Tem Onde é que está Essa relação aqui Essa relação se chama como? Trata também, né? É Eu vou mudar o nome Porque não é legal Você botar Duas relações Com o mesmo nome Tá certo? Então eu vou tirar Esse nome Trata aqui Porque senão vai ficar tudo chamado Trata E aí vai ficar estranho Tá Então Esse cara aqui é trata Tá Esse cara aqui é trata Esse cara aqui Vamos chamar de atua Por exemplo Certo? Então uma sequência Atua sobre um certo vírus Tudo bem? Então Quem é a relação trata? Tá Então A gente pode chegar aqui E dizer o seguinte A Trata Não pode? Dizer que o A trata o vírus? Esse cara está tratando esse vírus Eu posso dizer isso Não posso? Por aquele esquema? Posso Como também eu posso dizer Que a sequência 1 Atua sobre esse vírus Tá Eu também posso dizer isso Né Que a sequência 1 Atua sobre esse vírus Tá Então eu tenho tanto trata Como atua Mas note É a sequência inteira É a sequência inteira Que atua sobre aquele vírus Não é cada componente dele Certo? Como é a sequência inteira Que atua sobre o vírus Eu ligo Sequência A vírus Porque é a sequência toda Que se relaciona com o vírus Tá Vai estar faltando Atributo ainda aí Hein? Deixa eu colocar os que estão lá No documento Então aqui ele fala Que o vírus tem ID e nome E o medicamento Tem ID e nome Tá certo? Então eu vou tacar ID e nome aqui Só pra gente ver o que que já tem Então aqui ele tem um ID E aqui ele tem um nome Certo? Isso é o que já tem Não é isso? E aqui tem um ID Pode E aqui tem um nome Tá Ok O que mais? O que é que tá faltando aqui? Ó Tem um negócio Chamado Índice de gravidade Não é isso? E o índice de gravidade É o índice de gravidade Da doença É Mas eu não tô pedindo Pra modelar isso Eu não vou modelar não, né? Esse aí seria no vírus É Seria no vírus É É É Se você quiser modelar isso É porque eu falo da doença Mas tudo bem Se a gente fosse modelar o índice de gravidade Ele estaria aqui, ó O índice de gravidade estaria aqui Tá certo Mas tem coisa faltando ainda aí O que é que tá faltando? Tá faltando um atributo Vamos lá É importante vocês pensarem nisso Porque modelagem foi um dos pontos mais fracos da prova, né? Diz aí O que é que mais tá faltando? Como é que eu identifico as sequências? Alguém sabe como é que eu identifico as sequências? Então Eu preciso de um ID aqui, ó Eu preciso de um ID aqui Ok? Caramba, mas isso daí eu nunca ia pensar em Em que? Ah, mas você tem que sempre pensar Quando você tem uma entidade Você tem que sempre pensar Que vamos chamar de atributo identificador Concorda? Tá? Porque se você pensar bem, ó É Inclusive Esse cara aqui, ó Eu vou botar de preto aqui Esse é o atributo identificador de vírus Certo? Esse cara aqui Esse é o atributo identificador de medicamento Certo? Quem é o atributo identificador da sequência? É Pode ser mais É Esse aqui Esse é o ID aqui Senão não tem como eu identificar ele unicamente, né? Toda entidade eu tenho um ID? É, sim Não, não é um ID Todo Todo É É um atributo chave, na verdade A gente chama de atributo chave A gente não usa o nome chave primária aqui Porque chave primária é no modelo relacional Aí você tem que ter atributo ou atributos chave Seria como o nome de cada medicamento da ordem Depois do outro Oi? Seria algo que você pode se iniciar Uma APC Ou É um seco É, não É O atributo Esse ID aqui você está falando? Não Esse ID aqui é o que a Mônica falou É isso aqui, ó S1 S2 Isso seria Isso é o que identifica a sequência Então O que tem dentro da sequência não se tem como atributo também? Não Aí é o A ordem lá É, a ordem É a ordem Aí você vê a importância da ordem? A ordem E o medicamento vão definir como a sequência se constrói Tá Bom Aí tem pra transformar isso num esquema relacional É E o comando SQL Vocês têm dúvida disso aí? Você quer transformar num esquema relacional? Teve gente que teve dificuldade nisso, né? Agora transformar em esquema relacional, gente Olha, eu vou dizer pra vocês, tá? Modelagem é um negócio que exige habilidade e raciocínio Assim, você tem que pensar, gastar um tempo Tá certo? É uma coisa que você vai aprendendo com a experiência Então vocês teriam que fazer vários exercícios pra aprender Mapeamento não tem... É só seguir regras, tá gente? É só seguir regras Não tem muita... Muita mágica Então a questão de mapeamento deveria ser fácil Porque ela só é seguir um conjunto de regras que eu apresentei pra vocês Tá? Então vamos ver... Vamos fazer esse mapeamento aqui pra gente ver como é Por que que eu tô dizendo que é só seguir regras? Só... Só pra vocês entenderem, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui Tá? E vou colar... Peraí Vou colar depois da... Tá? Então agora eu tenho uma cópia aqui Beleza Tá? Então eu vou fazer o seguinte com esse cara agora Eu vou diminuir o tamanho dele Deixar aqui no canto Tá? Eu vou deixar ele aqui no cantinho Pra gente usar ele como referência E a gente vai escrevendo aqui agora A gente vai escrevendo o esquema Bom, quais são as tabelas que eu vou ter? Bom, agora eu vou escrever o esquema relacional e não o modelo relacional O esquema... Hã? Agora nós vamos escrever o esquema relacional e não o modelo relacional O esquema é uma forma, digamos assim, seguindo algum formalismo de representar o modelo As duas coisas... Hã? Justamente no esquema e no modelo Qual que é o... O esquema eu estou imaginando que é o projeto O projeto do modelo relacional Você tenta pensar o esquema como uma materialização do modelo Na hora que você pega o modelo e representa numa certa linguagem Ou numa certa forma Certo? Que você está fazendo um esquema Então, por trás de cada esquema existe um modelo Certo? Tá? Você entendeu? Mas ele... Ele não é um modelo Ele tem um modelo por trás dele, sim Tem um modelo, sim É, a gente geralmente começa modelando as entidades Ou colocando o esquema das entidades Que é o mais fácil, né? Então, se você quer começar pelo medicamento Vamos começar pelo vírus, vai Vírus Só porque você pediu medicamento eu vou começar pelo vírus Então, geralmente eu peço pra vocês colocarem É... A... A tabela Os atributos Dificilmente eu peço pra colocar tipo, tá gente? Então eu não vou colocar tipo porque acho que... Geralmente eu não peço Tipo pra mim é... Quais são os atributos que a gente vai ter em vírus? ID, nome O ID Vai ter o ID O nome E o quê? O IG, né? O IG O que é mais interessante você colocar o índice de gravidade na relação à tua? É porque o índice de gravidade ele é fixo pra doença Ele não tem a ver com a sequência Se você ler o texto lá Uma doença tem um índice de gravidade Não tem a ver com os medicamentos Então se eu botar na relação aí eu vou ter que criar um negócio meio doido Se você quer medir a variação dele, digamos Aí o que eu falei é assim Suponha que uma doença tem índice de gravidade 8 Certo? O primeiro medicamento Na sequência é 2 Significa que ele reduz 2 desse G Que é sempre um valor fixo que aquele vírus tem Ah, mas eu... É por isso, assim Tipo, o vírus tem lá um valor fixo Mas... Essa variação dos 1,2 aí... É como se eu reduzisse 2 pontos É, ficou meio mal formulado esse negócio Eu concordo com você que ficou meio artificial Eu preciso melhorar isso Eu sempre... É porque é como se fosse assim, tá vendo? Zero é completamente curado E 10 é o pior estado Aí cada medicamento vai te levando Vai subtraindo do índice de gravidade E te levando ao zero Ah, mas a variação tá no grau de melhora, né? É, o grau de melhora diz Quanto aquele medicamento melhora Aquela doença em termos do índice de gravidade Você entendeu? Então, quem é... Vocês tem que sublinhar a chave primária, certo? Quem é a chave primária? O G Esse cara que é a chave primária Ele tem que tá sublinhado, tá gente? E aí? Vamos lá, agora Medicamento Não sei porque que ele mudou a fonte de letra Medicamento E aí? ID e nome ID e nome Quem é a chave primária? ID ID Quem mais? Sequência Aí você faz assim Gente, é uma forma boa de você Né? Você modela primeiro As entidades, por exemplo Porque você sabe que a entidade É muito raro uma entidade não virar tabela Tá? Muito raro Tem que ser uma decisão muito louca pra você Vai ter o que em sequência? ID Daqui a pouco eu vou mudar isso aqui, tá? Eu tô fazendo um provisório pra depois a gente ir mudando Tá bom Então agora vamos lá Agora vamos atacar as relações, tudo bem? Vamos atacar a relação entre vírus e medicamento Se ela é uma relação de N pra N O que que significa? A gente já aprendeu isso Tem uma regra pra isso Ela vai virar uma tabela Não tem outro jeito Não tem outro jeito, tá certo? Então isso é uma regra, gente Tá? Então o trata Droga, por alguma razão Ele sempre fica botando a fonte direita pequena O trata Ele vai ser uma tabela E o que que vai ter nessa tabela? Exatamente A gente vai ter uma chave estrangeira pra ID do vírus E outra pra ID do medicamento Né? Então Eu peço geralmente pra vocês na prova Dizer embaixo da tabela Quem são as chaves estrangeiras Não é isso? Então eu tenho uma chave estrangeira ID vírus É pra tabela Vírus Não é isso? E ID Medicamento Deixa eu puxar isso mais pra cá É para a tabela Medicamento Tudo bem? Ah, se você quiser botar o campo Mas geralmente dá pra entender que é a chave primária da outra tabela A menos que não fosse Aí você poderia colocar o campo Tá É Tá bom É E Vocês sabem então Qual é a chave primária dessa tabela? Toda tabela tem uma chave primária Tá gente? Coloquem isso na cabeça Quem é a chave primária dessa tabela? As duas As duas coisas juntas Quando você faz essa relação de N pra N A chave primária é sempre os dois caras Que são chave estrangeira Tá certo? Tá E aí? Quem mais? Atua 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 é uma relação de 1 pra N E aí? Ele vai virar uma tabela? É mais comum que não vire tabela E nesse caso Não é bom que ele vire tabela Porque não tem nem atributo pra ele Tá certo? Como é que eu faço então? Hã? Como é que eu faço aí? Pra fazer essa relação atua Pra ligar ele É uma chave estrangeira em sequência Exatamente É uma chave estrangeira em sequência Eu acho que ele travou aqui Ou não? Não travou Eu acho que tem que tá aqui assim É Então ele vai Ele tem uma chave estrangeira em sequência Tá? Deixa eu tirar o sublinhado Então eu vou ter o que? ID Vírus Não é isso? Que é o ID do vírus que ele trata Então esse cara Vai ser uma chave estrangeira ID vírus né O ID vírus Que é a minha Vai ser uma chave estrangeira Pra tabela Vírus Tudo bem? Aí eu consigo fazer essa relação Um pra N aqui Tá E a outra Quem é que tá faltando aí? Tem O tem O tem Vai ter o que nele? Por que que ele é uma tabela? Pra começar Porque eu tenho a relação de N pra N E os atributos também reforçam a necessidade de uma tabela E aí? O que que eu vou colocar nele? O que que tem nele? ID medicamento ID sequência Ordem e Tem o ID da sequência Tem o ID do medicamento Ele precisa desses dois IDs pra quê? Pra identificar um Pra ligar um no outro É isso? O que mais? 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 Ele tem o ordem E tem grau de melhora Exatamente Quem é a chave primária? A de sequência e de medicamento A de sequência e de medicamento Exatamente É aquela regrinha básica, gente Vocês tão vendo? É uma regrinha básica, tá? Quem são as chaves estrangeiras? Quem são as chaves estrangeiras? A de sequência e de medicamento A de sequência e de medicamento É, a de sequência É a chave estrangeira para Sequência E aí de medicamento É a chave estrangeira para Medicamento Terminamos o mapeamento? Oi Não teria que ter a ordem É uma boa pergunta Como é teu nome mesmo? Lucas Lucas fez uma boa pergunta Não teria que ter a ordem É, não necessariamente A resposta depende Aí eu quero saber Depende de que Não, nesse caso não Tem um caso específico Em que a ordem Teria que fazer parte Da chave primária Qual é? Tem um caso específico Exatamente Se o mesmo medicamento Pudesse aparecer mais de uma vez Na mesma sequência Aí a ordem Teria que ser Fazer parte da chave primária Certo? Porque vocês tem que lembrar Que a chave primária É uma chave E toda chave Ela é mínima O que significa ser mínimo? Que nenhum atributo Pode ser supérfluo Se ela não precisa aparecer Mais de uma vez A ordem se tornaria supérflua Porque só com esses dois Eu conseguiria Identificar Fazer a relação que eu quero Agora, se ele aparecesse Mais de uma vez Aí eu não conseguiria Usar a chave primária Para identificar de forma única Aí a ordem teria que Fazer parte da chave primária Entendeu? Essas coisas são Interessantes São sutis Mas são bem interessantes Vou botar aqui Para vocês lembrarem Porque depois eu vou Se vocês quiserem Eu vou tentar compartilhar Essas anotações Aqui Mas Deixa eu escrever isso aqui O ID do vírus Na sequência? O ID do vírus Na sequência? É uma boa pergunta Você acha que tem que estar Reagrefado por quê? Mas você acha que você sublinha Quem se relaciona? Você acha que você sublinha Chaves estrangeiras? Você não sublinha Chaves estrangeiras Você sublinha Chaves primárias Então o ID do vírus Ele é uma chave estrangeira Para medicamento Ou para vírus Mas ele não é parte Da chave primária Eu sublinhei No trata E no tem Não porque eles são Chaves estrangeiras Não é por isso Que eu sublinhei No tem e no trata Eu sublinhei no tem e no trata Porque eles são Partes Da chave primária De tem e de trata Chave estrangeira Você não sublinha Quer dizer Não é que você não sublinha Não é porque É chave estrangeira Que você sublinha Você só sublinha Quem é parte Da chave primária Você entendeu? Então eu vou colocar Aqui essa observação Se É que é uma observação Importante Né? Se Houvesse Se O mesmo Medicamento Pudesse Aparecer Mais de Uma vez Na sequência Então Ele Deveria Fazer Parte Da chave Primária Da Tabela Não Então O atributo Ordem Né? Então O atributo Ordem Deveria fazer parte Da chave primária Da Tabela Tem Ok Ok Bom Então eu acho que a gente já Essa parte de fazer coisas em SQL Isso aí é bem mecânico Eu acho que não precisa Vocês querem fazer a coisa em álgebra Se vocês quiserem a gente faz assim álgebra Para dar uma revisada em álgebra Escreva uma expressão em álgebra relacional Que retorne para cada sequência de tratamento O nome do vírus tratado O código da sequência O nome de cada medicamento dentro da sequência E o respectivo grau de melhora Para cada medicamento dentro da primeira Deve apresentar o número de ordem da aplicação Para cada É, na verdade É basicamente Vocês sabem como fazer essa expressão em álgebra? Não Não Então vamos construir essa expressão em álgebra Certo? Então eu quero que você retorne O nome do vírus O código da sequência O nome do medicamento dentro da sequência O grau de melhora e a ordem Quais são as tabelas? Então toda vez que você faz uma coisa em álgebra Você vai se perguntar Quais são as tabelas que estão envolvidas? Né? Então A primeira coisa é Ele envolve vírus Medicamento e sequência Não é isso? E ele quer O nome do vírus O código da sequência E o nome do medicamento Tá? Então eu vou ter que cruzar Vírus Sequência e medicamento Não é assim? Eu não vou ter que cruzar essas três tabelas? Tá Eu tenho que fazer um join Né? Então Vocês querem começar Quando eu tenho dois joins Eu começo por um deles Eu começo por qual? Vocês querem o que? Sequência e vírus? Ou vírus Ou sequência e medicamento? Vamos pegar todos os medicamentos Que estão dentro de uma sequência Vamos fazer isso? Tá Então Pra fazer isso Eu tenho Duas tabelas Concorda? Vamos chamar essas tabelas Eu vou botar aqui mesmo Porque como a tabela tá aqui Aí a gente já Né? Eu tenho duas tabelas A tabela de sequência Deixa eu tirar o... Eu tenho a tabela de sequência O join Tá Eu vou desenhar depois Eu tenho a tabela de sequência E eu tenho a tabela de... Medicamento É isso? São essas duas tabelas que eu tenho Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu subir esse cara Tá Pronto Professor, é mais fácil fazer a... A gente tá direto Ou escrever uma consulta Do select E o que vai se transformar Ah, depende do que que você tem intimidade, né? Pra mim Tanto faz Mas Eu tô falando por mim, né? Agora você às vezes tem mais intimidade com o select E aí quer Escrever o select primeiro antes de partir pra álgebra É Tô tentando entender porque que ele não tá me deixando escrever, tá? Eu não tenho razão aparente Deixa eu ver É É interessante Ele não tá me deixando escrever lá Por alguma razão que ele... Só ele entende Nossa Ah, que legal É, eu não vou conseguir não Eles fizeram de um jeito que não dá Você não consegue fazer a coisa É, eu vou fazer o seguinte Não tô conseguindo mover o símbolo No caso, esse símbolo ficaria ali no meio É É É, mas não tá dando Então vamos fazer assim Eu vou colocar um X Tá? Mas eu quero que vocês entendam que esse X não quer dizer produto cartesiano, tá? Esse X É aquela borboletinha do join Tá certo? Tá bom? Hã? Uma barra do lado assim Vamos ver se fica bom É, vamos fazer assim pra ficar bem claro Essa aqui é aquela borboletinha do join Tá? Que é uma boleta virada Hã? Que é tipo um símbolo de infinito Só que com um portadinho É É uma borboletinha É uma borboletinha É uma borboletinha, né? Hã? É uma gravatinha É uma gravatinha, exatamente Uma gravatinha Então isso vai me dar o quê? Vai me dar o resultado de um join Não é isso? E aí? Aí o resultado disso Eu quero fazer um join com Quem é que vai fazer join com quem? Eu vou fazer join de quem com quem aí também Não tem que fazer join com vírus? Tem, né? Tá, aqui Neste join Tá? Eu tenho que dizer Quem Eu estou fazendo join com quem Tá certo? Tá Deixa eu Peraí Deixa eu tentar fazer assim É, não deixa Ele não deixa Quando tem texto Ele não deixa É porque O ideal seria No rodapé do join Não é? Bom, eu vou colocar entre parênteses Você faz de conta que isso está no rodapé É, ficou estranho, né? Vou botar um colchete aqui, vai Você faz de conta que está no rodapé do join Tá? Você vai dizer que você está fazendo um join entre No caso da sequência Você tem id Que vai ser igual É... Id medicamento Id Não Ah não, eu estou fazendo Peraí, está errado, né? Ou não Não, não, não Peraí Ah, eu preciso da tabela tem Ainda bem que eu fiz isso aqui É uma relação de n para n Eu preciso da tabela tem Eu preciso da tabela tem Aqui nesse join E aí aqui a tabela tem Vai ser id de sequência Com id Esse é um join Certo? Tá Aí O que eu vou ter que fazer é assim Eu vou ter que pegar o resultado desse join Tá O senhor, você precisa especificar isso aí? Hã? Quer dizer assim A tabela tem Não tem todas as sequências Ou não? Não entendi Tipo Por que você precisa especificar Que o id é igual a sequência? Tem alguma sequência que não está na... Ah, porque assim Os joins Deixa eu fazer assim, ó Eu vou fazer Deixa eu fazer uma mudança aqui Porque senão vai ficar difícil de entender Esse diagrama aqui Eu vou copiar ele E vou usar a cópia aqui Porque aí na cópia Na cópia eu vou fazer o seguinte Só pra ter um espaço pra fazer o meu desenho aqui Eu vou diminuir a fonte direta desse cara aqui Tá Vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui É, não tem jeito Ele traz esse negócio pra cá Ele não tem jeito mesmo Ele não negocia Tá, então aqui, ó Porque aí eu vou fazer um... Eu vou fazer um desenho do jeito que tem que ser feito Tá certo? Porque eu acho que é melhor Então você imagina que você tem aqui Sequência Ah, eu não vou usar esse negócio de texto não Que tá muito ruim Apesar de que vai ser melhor eu usar isso Do que tentar escrever com o dedo É, não dá pra entender O que que ele usa de fonte Assim, é muito estranho, né Ele tem umas coisas muito estranhas Esse problema Muito estranho, né Não dá pra entender Uma hora é um tamanho Uma hora é outra Bom, então aqui eu tenho sequência Tá Que é uma das coisas, né E aí eu não consigo também Eu não consigo reduzir isso aqui Agora eu consigo Eu tenho sequência E eu tenho a tabela tem Né Agora tem Tá Nossa Então o que eu tô fazendo aqui É colocando Nossa senhora Como você me despeceu Bom É Eu tô colocando um join aqui Então aqui tem um join Certo E eu tô dizendo que nesse join O que que tá valendo Tá valendo o fato que O id Que vem de sequência É igual Ao id Sequência Que vem do tempo Por que que eu preciso colocar isso Porque quando eu falo join Eu tenho que falar que o join é join de que com o que Certo Quem tá fazendo join com quem Tá Quando os campos não tem o mesmo nome Por exemplo Que aí seria aquele natural join Não sei se vocês lembram Que a gente estudou lá Então aqui eu tô dizendo que esse join Tá fazendo de id sequência Com o tem Entendeu? Entendeu, Kleber? Sim Aí Isso aqui Vai gerar um resultado Certo Nossa Essa interface é muito Muito É muito Não é pouco ou menos É muito Vamos lá Então isso aqui vai gerar um resultado Tá bom? Vai Gerar um resultado Vamos deixar assim Isso aqui vai gerar um resultado Tá Esse resultado Eu vou fazer o join Desse resultado Consequência Aí sim Não, não Consequência não Desculpa Com Deixa eu fazer isso aqui Senão ele vai ficar Não Ainda não Primeiro com medicamento Eu tô usando o tem Pra fazer a relação com medicamento Depois vem o vírus Tá Então eu vou usar isso aqui Pra fazer a relação com medicamento Tá Deixa eu lembrar que tamanho é aqui 49 Então Ele não pegou Tá Então medicamento Agora Ele não vai Cara Como é ruim Essa interface Dez Bom É Então medicamento Agora Né Que é essa interface Aqui É um caretinha Ele fica associado Aquele simbolozinho ali Exatamente Tá E agora Eu vou ter um outro cara aqui Pra fazer esse join aqui Entre medicamento E o tem Que vai ser Como é que eu ligo Isso ao medicamento Vai ter O id medicamento Do tem Vai ser igual É o id Da tabela medicamento Tá Não é isso Ah é 32 Aí aqui eu tô dizendo Que Ai cara O id medicamento é igual a id Eu posso deixar pra fazer a projeção só no final de tudo Que é Essas projeções intermediárias Elas servem mais pra quando você quer fazer a otimização naquela árvore de consulta Mas aqui eu não preciso ficar projetando no meio Eu projeto no final Que eu quero Entendeu Então aqui o que que eu fiz Eu liguei sequência a medicamento Mas agora eu quero ligar Sequência a vírus Não é isso Como é que eu faço isso Eu puxo a outra tabela É isso mesmo Vai com fé sem medo Tá Então você joga um parêntese aqui Tá E agora você vai tacar É o problema é que ele fica Esse negócio fica aparecendo Toda hora É Não vai ter que fazer o join Do Da Do Do vírus da sequência Com o id do vírus É O problema é que esse treco fica aparecendo toda hora Ai Esses caras que fazem interface Eu vou te contar É Ele aparece aqui E não dá pra Você não consegue É Tipo Há 30 anos Você faz pegar uma gráfica O cara não aprendeu a fazer Tudo bem Vamos lá É Vírus Então Vírus Aqui é 49 Né Mas só pegou algumas letras Eu vou colocar aqui Num lugar que o programa Pra facilitar a sua vida Ele esconde Tá gente Aí você não vendo Eu acho que ele acha que fica mais fácil de você entender sem ver Então aqui Eu tenho Que tudo isso Eu vou fazer um join Com o vírus Tá certo Tá E aí O que que eu vou fazer join com o que A sequência tem um ID Não tem Um ID vírus Tá vendo o ID vírus lá Que é do lado de lá Né Que vai ligar com o ID do lado de cá Certo É Você tem que lembrar sempre Que o lado que você escreve É o lado que a tabela tá Tá certo Tudo bem Então do lado esquerdo Vem o ID vírus Eu vou escrever aqui do lado Depois eu arrasto Tá gente Por causa da nossa interface fantástica aqui Sensacional Que vocês estão vendo Ah cara É muito bugado esse negócio Ok Eu acho que eu consigo colocar aqui sem ver Porque é esse que é o desafio Isso aqui foi criado pra ser videogame Não pra ser programa de Nesse caso eu tô fazendo o join com o medicamento e o vírus Né E por que que então o ID É não dá O vírus vem do lado esquerdo Por que que o medicamento e o vírus vem pro lado esquerdo É uma boa pergunta Diz aí Você tem que saber a resposta Mas quando você tá fazendo um monte de equi-joins Sempre tem diferença na ordem Tem Tem sim Tem sim O ID tá em que tabela? Na tabela vírus Então você tem que botar direita O ID vírus vem de onde? Vem desse join da esquerda Sim, sim Então você tem que botar da esquerda Esses parênteses aí Se eu trocasse O lugar deles Não tinha problema Não É porque Esses parênteses Eles vão ser importantes Quando você for fazer aquela famosa árvore lá Sim Porque você sabe Em que ordem você tá fazendo o join Então na álgebra é importante Se eu usar os parênteses Apesar de que você poderia É porque assim É assim Eu não quero dizer que não é importante Mas assim Como é tudo equi-joins Se eu quisesse em outra Sim Eles são intercambiáveis Você pode Como tá eles Inclusive você faz isso Pra fazer otimização E aí Terminei? Não Eu consegui juntar Todas as tabelas que eu queria Consegui? E aí O que que tá faltando? Mostrar o resultado Mostrar o resultado Então tem que fazer a projeção, né? Eu vou projetar só o que Ele tá pedindo lá Então vamos ver o que que ele tá pedindo Ele tá pedindo O nome do vírus tratado O código da 3 sequência O nome do medicamento O grau de melhora E o número da ordem de aplicação Certo? Então vamos lá Isso significa Eu deveria botar aqui a esquerda Mas eu vou botar em cima Porque eu tô sem espaço Tá certo? Então A projeção É um pi Assim Né? E aí você escreve aqui O que que você quer É projetar Né? Como eu coloquei cada nome Ah não Mas o nome lá É Tá uma droga isso É Vamos fazer assim Pra gente não ter problema Vamos chamar esse cara De nome vírus E esse cara de Esse cara de ID sequência Tá? E esse cara Cadê? E esse de nome medicamento Tá? Porque aí fica fácil Fazer a projeção aqui Você não ia ter que usar Identificador de tabela Então o que a gente quer É ID da sequência Não é isso? O que mais? A gente quer Nome Vírus É isso? Nome Medicamento Ordem E grau de melhora É o que a questão pede É isso? Não, você poderia usar os artifícios Como você falou Dar nomes para as tabelas Ou qualquer coisa assim Você poderia usar um desses artifícios Porque senão ia dar muito trabalho Fazer isso que eu acabei de fazer Você poderia botar o nome da tabela Entendeu? Não, não precisa colocar entre parênteses Que eles vão subscritos Assim como o tal O da projeção também Tá vendo? Aí aqui Eu vou botar o mega parêntese Tá? Para dizer assim Isso começa aqui Essa projeção abre o parêntese aqui Se ele deixar Porque Acho que ele não Tá fazendo muita questão não Tá meio doido Bom Ele Bom Ele não tá deixando Ele fecha aqui Tá vendo? E ele abre Ele E ele abre aqui Tá vendo? Ok? Deixa eu tirar esse cara daqui Pronto Essa é a nossa resposta A essa questão É só pra simplificar Pra não ter que Ficar escrevendo o nome da tabela É porque na hora Por exemplo ID sequência Se eu escrevesse ID Você não ia saber de quem era o ID Aí eu ia ter que botar a tabela Ponto ID Entendeu? Aí pra não ter que fazer isso Eu achei mais fácil Renomear Só tem um ID sequência É porque o ID sequência Tá mais interno Vai aparecer Se deixar essa ID Vai aparecer É tem vários IDs aqui Então ia aparecer um monte de gente Eu renomeei só pra deixar ele único Entendeu? Foi só uma Até porque Na prova Você tem um lápis Pra escrever Aqui eu tô usando Essa geringonça aqui Que é muito improdutiva Aí eu achei mais fácil Só Tá Tudo bem? Então Liquidamos a questão 4 Da lista 1 Tem alguma Outras Outras dúvidas Que vocês queiram Tirar Que a gente possa Falar aqui Quando eu faço um CreateView Você quer saber Se ele tem uma operação De write É Olha Ele O CreateView Ele vai gerar Uma tabela Então é como se ele desse Vários inserts Teoricamente Eu consigo Quer dizer Não é É É difícil dizer assim Mas Em princípio Você deveria considerar Que há algum tipo de write Eu geralmente Não vou usar CreateViews Nessas coisas Que Nessas questões Que eu uso de transações Tá certo? Porque ia ficar muito complicado Você pensar O que o CreateView faz? Eu tento usar coisas mais óbvias Eu não coloco CreateTable Geralmente Geralmente eu uso Insert Update E Select Tem um Na lista De transações Concorrentes Que é isso que ele perguntou Que é a questão Tem um CreateView Ah tem? Tem E aí no vídeo Você fala assim Que o CreateView É um hit na tabela Conta corrente Que é o que tem lá E um write na nova Que ele está criando Espera aí Vamos ver lá Qual é a questão? Qual é a? É a lista de transações Concorrentes Recuperação Acho que é a lista Aquela que está sem número ali Essa aqui Isso A questão Vamos ver Questão 1 Eu dei CreateTable E dei Inserts Ah Essa aqui né Ah Tá Mas aqui é o seguinte Você tem razão É que na verdade Se você olhar aqui O que eu fiz na verdade Eu somei O saldo Né Então eu fiz o sum Então na verdade Essa minha tabela Que eu estou criando Com o CreateView Eu estou criando Coisas novas Que não existiam Em lugar nenhum Né Ele não é nem só Um recorte da tabela Ele vai fazer A segregação E vai salvar Então ele realmente Vai salvar Nessa minha tabela Que eu estou chamando De View Que é saldo total É como se eu fosse Fazendo vários inserts Né Então realmente Eu fiz questão Eu nunca tinha visto Não lembrava não Mas tem Mas aqui sim Você grava mesmo Porque você vai ter que Colocar nessa tabela Saldo total né As coisas Então você grava Outras perguntas Nessa lista aí mesmo Se você olhar A questão 3 Ela tem um T1, T2 Ela tem uma Falada Aí Aquele desenho Aí ele fala Que no momento Do crash Não Ele fala Que ele quer O saldo De todas as contas Eu tinha considerado Só o que ele fez No checkpoint Mas na questão Ele considera Inclusive o T5 É Porque não é só Quem fez o checkpoint Não É quem fez o commit Antes do crash Como a barra vertical É um commit E o T5 Fez o commit Antes do crash Ele tem que ser refeito O que é a diferença Entre o checkpoint E o commit O checkpoint Eu sei Que até aquele ponto Está gravado No banco de dados Já aconteceu Você não precisa se preocupar Em refazer Não precisa se preocupar Em refazer Exatamente Então por exemplo Se você me perguntar T3 Que realizou o commit Está gravado No banco de dados Está Porque ele é anterior Ao checkpoint Certo Eu preciso refazer T3 Não Por causa do checkpoint Certo T1 Também não precisa refazer Por causa do checkpoint Agora tem dois caras Que fizeram o commit E vieram depois Do checkpoint Que é o T2 E o T5 A pergunta é Eles estão gravados No banco de dados Não A resposta é Não sei Não é não Eu não sei Pode ser que esteja Pode ser que não esteja Eu não sei Aí eu tenho que refazer Porque eu não sei Por que eu estou dizendo Que é não sei Porque Quando Você passou o checkpoint Não quer dizer Que ele não grava No banco de dados A não ser que você use Uma daquelas políticas Não sei se você lembra De umas políticas Que espera Até Se você usar Uma daquelas políticas Tudo bem Mas se você não usar Uma das políticas Está certo Que Eu não sei se vocês lembram Eu falo lá no Quando eu estou falando Das transações Eu falo desse conjunto De políticas Que é o Force Steel No Force No force Steel No steel A menos se eu use Uma daquelas políticas Você não sabe Se foi gravado ou não Aí pode ser Que tenha sido gravado Porque Naquele negócio de página Ele ia liberar Uma página E gravou Então pode ser Que tenha gravado Pode ser Que não tenha gravado Então Como você não sabe Você refaz E no caso Se refazer Primeiro você desfaz O projeto está feito E depois você faz Não precisa Porque no fundo Você só precisa gravar O after image Então o after image O que tinha antes Não interessa Eu vou jogando O after image E acabou Eu não preciso desfazer E refazer Está certo Porque a transação Ela não tem Ela não sabe a lógica Do que aconteceu Soma, subtração Nada Ela tem só valores Que foram gravados Estava gravando por cima O que você precisa Do before Do antes É se você desfizer Porque aí vai ter gente Que vai ser desfeito Quem é que vai ser desfeito? O T4 O T4 E o T6 Eu estava entendendo Que o T4 E o T6 É um aborto É Isso E que eu refaço Os outros O T1 O T1 Não precisa refazer Nem um T1 Nem um T3 Não precisa refazer Porque eles são Anteriores ao checkpoint Mas ali nas contas Ele considera Que o T3 Não O T2 E o T5 Está concluído É isso mesmo Então Ele considera Que eles fizeram Um commit Então ele vai ter que refazer Então o T1 Está concluído Mas eu considero Eles nas contas Que contas? Porque ele pede saldo Depois do crash Claro Você considera ele? Vai ter que considerar Agora T4 E T6 É que você não pode considerar Tudo que T4 E T6 Fizeram Você tem que desconsiderar Então nesse caso Aí olha só Eu mantenho O T1 O T3 Refaz O T2 E o T5 Isso E aborto O T4 E o T6 Isso E aí você vai desfazer Na verdade Porque se você olhar bem O T4 e T6 Tem coisas antes do checkpoint Significa que tem coisas Que foram feitas neles Que estão gravadas No banco de dados Que vão ter que ser desfeitas Quer dizer Ele checou Ele checou E já subiu em vez Que ele está gravado Lá no banco de dados Sim Sim Aí como Eu garantir Que ele Gravou Eu vou ter que ir lá Desfazer Certo Mas eu não desfaço A T1 E a T3 Não Não porque eles já fizeram o commit Já fizeram o commit E foi antes do checkpoint Não O ser antes do checkpoint Não quer dizer que eu não desfaço O ser antes do checkpoint Significa que eu não preciso refazer É Porque eu sei que já está lá no banco Tá Uma coisa que eu quero chamar a atenção Não sei se eu falo aqui É É que o crash Tá Pra Pra essa lógica toda Que eu estou falando valer Tá Este crash Tem que ser um crash Que não tenha sido no disco Tá O que eu estou considerando de crash Uma queda de energia É Por que eu estou falando isso Eu acho que eu não especifico isso aqui Mas eu deveria ter especificado Por que eu estou falando isso Porque se fosse um crash no disco Eu ia ter que refazer todo mundo Tá Porque Mesmo o que estava antes do checkpoint Ela foi no disco que deu crash Aí eu ia ter que chegar lá no log E refazer tudo Tá certo Eu estou considerando que é um crash Por exemplo Uma queda de energia Ou uma falha no programa Que estava rodando Tá certo Então não danificou meu disco Aí tudo bem Então se for que a durabilidade está garantida Nesse caso Então eu reforço só o T4 e T6 É Ele também está considerando Que não tem replicação Porque eu poderia ter gravado Tem algum outro lugar Sempre vou considerar um processo É Exatamente Ou seja Ou seja Eu estou imaginando Que o banco de dados Não foi danificado Certo Você podia ter replicação E aí deu crash em um E teria replicação no outro Já tem o outro Não precisa refazer Também não Eu estou considerando que Eu estou considerando que O banco de dados Ele está íntegro lá Ele está íntegro Ele está Ele está Ele Ele Não sofreu dano O crash foi causado Por algum evento Que não danificou o disco Então se eu responder Dessa maneira Está certo Eu não tenho T1 e T3 É As respostas Elas estão todas Aqui embaixo De azul Tem todas elas Aqui Se você quiser Saber como Você deveria responder Está tudo explicado Aqui Super detalhado Essa é uma das listas Mais Com mais respostas Detalhadas Que eu tenho Então Você pode ir lá e ver Eu não peguei essas respostas Porque eu tentei responder Sem olhar as respostas Então por aí Não, não Você tem que fazer assim É claro que você tem que fazer assim Mas aí O que O acho que o procedimento É você responde Depois você olha A resposta que tem Na lista E se não coincidir com a sua Aí isso vira uma dúvida Entendeu? O que eu estou dizendo É que você olha aqui Você olha aqui O que você estava me perguntando Mas então como é que Eu tenho que responder? Aí eu estou dizendo Nessas respostas estão aqui A resposta teria que ser Nesse crash Que no fundo A minha intenção Era dizer que não houve Dano ao disco Mas eu acho que eu não falo Em nenhum lugar Eu vou ter que acrescentar Eu acho que sim Nesse crash T1 e T3 Não precisa fazer nada Está certo? T2 e T5 Tem que refazer Embora eles tenham Sendo concluso Não é embora É porque Eles foram concluídos Tem que ser refazer Porque eles foram concluídos Inclusive se eu perguntar A partir de que ponto Tem que ser refeito A partir do ponto Do checkpoint Eu não preciso Antes do checkpoint Eu não preciso refazer É só do checkpoint E T4 e T6 Tem que ser desfeita Certo? Ok? Dúvidas? Bom Vai começar às oito horas Vai começar às oito Ou sete e meia Ah, eu posso ficar mais cedo Querem começar mais cedo? Vamos começar mais cedo É que eu estou aqui Geralmente desde as seis e pouco Acho que fica bem direto Não sei se eles fecham Não sei Mas É, não sei É que elas ligam Lá pelas Sete horas Vocês querem tirar outras dúvidas? Só para saber se eu paro aqui o vídeo Se vocês querem perguntar mais coisas Então, ó Deixa eu concluir então a aula É assim, ó